A equipa médica cubana chega a Cabo Verde no âmbito de uma cooperação trilateral. Governo de Cabo Verde, Cuba e Luxemburgo, na qual o objetivo é reforçar o apoio do país no combate à pandemia do coronavírus com o intuito de salvaguardar vidas. Esta pandemia, apesar da ilusão de solidão que o confinamento e o distanciamento social possam criar, combate-se em comunidade e sociedade. Acreditamos que esta regra também se aplica à comunidade internacional. Como tal, somos sensíveis às dificuldades e necessidades que atravessam os nossos países amigos e parceiros com o Cabo Verde. O momento, afirma a embaixadora da Cuba, é de solidariedade entre os países, tendo na ocasião enaltecido os anos de história e de amizade entre os dois países que se iniciaram há mais de 40 anos. São momentos de solidariedade, de globalizar a solidariedade em todo o mundo para poder fazer frente a esta pandemia que põe em sério peligro a toda a humanidade. Luís Filipe Tavares enaltece a parceria tripartida, garantindo que o governo está empenhado em salvar vidas, de modo que ninguém fique para trás. Queria deixar uma palavra de muita confiança aos cabardeanos. O governo vai continuar a trabalhar com muita determinação para que ninguém fique para trás. Queremos trabalhar para salvar vidas e melhorar o sofrimento daqueles que mais sofrem, as famílias mais vulneráveis, mas todos os programas que nós estamos neste momento a realizar vão chegar a todas as famílias de Cabo Verde, em todos os cantos do país. A palavra de hoje é fique em casa, fiquem em casa com confiança, com fé, mas sobretudo respeitando as orientações e as recomendações das autoridades sanitárias que o fazem todos os dias. De realizar que os 33 profissionais de saúde que chegaram ao país estão em quarentena para depois serem distribuídos pelo país em função das necessidades.